A CIDADE NO BRASIL É, bem disposta? Ah, sempre. Olha, e agora, vamos atacar os side events? Vamos ali atacar o dos anos e vinte, o dos sessenta da manhã? É assim, não, acho que se calhar vamos fazer uma pausa no póquer. Jogo há muito pouco tempo, atingi um objectivo que nem eu pensava atingir, que era ganhar num torneio grande. E vou continuar a jogar os torneios pequenos, de vez em quando, quando tiver possibilidade, porque decididamente a minha vida não é póquer. Tens outra profissão para além disto, verdade? Graças a Deus. Olha, estou a aproveitar para fazer um balanço do ano para todos os jogadores. Como é que foi este ano de 2011 para ti, em termos de póquer? Foi bom. Ganhei várias vezes os de terça e de quinta em espinho. Deu para chegar aos prémios várias vezes. Ganhei o grande em chaves, foi muito bom. E foi um balanço positivo. Para 2011? Para 2012, o que é que nós queremos? Queremos continuar a jogar os pequenos em espinho, calmamente, quando houver tempo, quando houver possibilidade e nada mais do que isso. E ser a primeira mulher a fazer um bicho no Salveiro? Era muito bom, mas eu só tenho sorte em chaves. Olha, vai haver um torneio em chaves. O de chaves é garantido que lá estou. Muito bem, obrigada Inês. A Inês vai continuar por aqui. E vocês em casa que não podem ver a ação como é a Inês, sigam o Live Report do PokerPT.com.